Veio o Fernando Lopes com a técnica inglesa do Free Cinema de Blarmino e o Cinema Direto. Viu Blarmino? Sim. É o Cinema Direto, é o Cinema de Entrevista Direta. Ora, isto é a escola inglesa, não é a escola francesa. Está a ver... E o Cunha Telso ficou desvairado com a ideia de fazer, de agarrar, digamos assim, uns jovens que estavam a aparecer, que não tinham nada a ver com coisa nenhuma. Portanto, repara, este corte, uma aparente ligação que possa haver, de facto, não há. Era aí que eu queria chegar. Portanto, repara, Os Verdes Anos, história original, não foi inspirada em um romance neorrealista. Mais, a poesia da Nouvelle Vague. Depois, Blarmino, história original, foi inspirada em um romance, de certa maneira um pouco mais neorrealista, porque passa-se nos bafons do pugilismo, do boxe, e, portanto, há ali uma certa... Aquela cena no bar, com umas prostitutas, e não sei o quê. Dá ali um certo... Mas é uma coisa muito terno, que o que ele agarrou foi o que é o free cinema, quer dizer, o realismo de cinema inglês, da reportagem do cinema direto. Quer dizer, e no fundo também influenciado pelo cinema soviético que eles viam lá fora. Aqui não se via. Mas aquele cinema soviético do Zygavertov, que é o chamado Kinoglass, que é o cinema olho. A Câmara serve para ver as coisas reais. Mas, quer dizer, compartilhava com eles a mesma rejeição absoluta do estado em que vivíamos. Pronto, isso, uníamos. O que é curioso é que isso depois deu como resultado a seguir ao 25 de Abril, cada um foi para o seu lado. Uns ficaram agarrados ao partido, outros foram para a extrema-esquerda, outros defenderam a ideia de uma democracia ocidental, europeia. Foi o meu caso. De resto, participei de campanhas eleitorais e tudo. E por aí adiante, e outros não participaram, porque, por exemplo, o Paulo Rocha, nesse aspecto, é mais poeta, até, nesse sentido, vive num outro universo. O Macedo, um pouco mais, enquanto eu tenho, bem que eu olhei aqui, mais prático. Estava aqui para fazer filmes, fazer filmes, ponto final. O Fernando Lopes é, talvez, de toda a minha geração, a pessoa mais inteligente e mais brilhante. Ele é alguém super dotado. Ele começa a falar com um filósofo, com um professor universitário e com um artista. Passado dez minutos ou meia hora, ele já está, ele absorve o que as pessoas dizem. Ele reformula logo, tanto quer dizer isto e não sei o quê, e reformula muito melhor que as outras pessoas. Ele é tão brilhante, que é tão rápido, ele consegue fazer a síntese nos movimentos políticos, sociais, económicos. Portanto, é uma espécie de guru ou de ideia de todos os grupos sociais. Ora bem, esse, ora, o Fernando Lopes era amicíssimo de alguns grandes, dos maiores escritores. Por exemplo, ele era grande amigo de Carlos de Oliveira, que era um dos maiores poetas de todo o século passado e um dos maiores romancistas. Mas o Fernando Lopes sempre esteve muito ligado a essa gente. O Fernando Lopes, que era de origem muito humilde, portanto, nunca tinha podido estudar e ir para a universidade, mas, como era naturalmente mais inteligente que toda a gente, passava por cima dele. Portanto, tornava-se, ele apanhava logo as ideias que iam triunfar. Quando te recordas disso, achas que faz sentido dizer que, nessa perspectiva, a tua geração foi uma geração utópica? Ai, absolutamente. Então, o tópico é que, quando foi dos Verdes Anos e do Blar Mio, a verdade é que era o Paulo Rocha, que era eu próprio, no fundo, no fundo, e o TELF, o produtor, que foi o nosso produtor dessa altura, e isso é uma coisa que muito lhe será perdoado por ter produzido. Não só os Verdes Anos e do Blar Mio, mas um filme injustamente esquecido, que é o Domingo à Tarde, do António Macedo. Nós estávamos convencidos, os três, que íamos mudar Portugal e o mundo. O Plácio Experimental, mas muito bem feito, era de nós todos, talvez, aquele que tinha a maior preocupação, fiz um cinema muito profissional, digamos, entre aspas, não é? Um cinema com um certo tipo de normas rigorosas, não é? E eu tinha gostado de começar a piada, as curtas-metragens dele, falei com ela, e foi daí que resultou a feitura do Domingo à Tarde. Mas vocês já se conheciam? Não, fui procurar o António Macedo, por ter visto as curtas-metragens dele. Entretanto, o Cunhateras fez esses dois filmes, começou-se a arruinar, porque nem os Verdes Anos, nem o Blar Mio, quer dizer, tiveram, enfim, um sucesso, um relativo sucesso de estima, chamá-lo mesmo assim na crítica, porque acharam, sim senhor, são filmes realmente diferentes daquelas pasmaceiras que se faziam no cinema português. E quando eu chego, eu fui falar com o Cunhateras, com o meu projeto da promessa, que era aquele filme espetacular que eu queria fazer. O Cunhateras disse, ah, Macedo, sim senhor, já ouvi falar em ti, és o tal que escreveste um livro, e que fizeste um filme, uns filmes malucos sobre a Nicotiana e o Verão Coincidente. Ah, muito bem, olha, tem muito gosto também de te acolher, cara, aqui no nosso pequeno reduto. Encontrei-me na rua com o Fernando Namora. Olá, está lá, cumprimentá-me-nos. Ah, o Macedo, dizia-me o Fernando Namora. Olha, ainda bem que nos encontramos, eu quero muito falar consigo. Está bem, disse eu, portanto, vamos aí tomar um café a qualquer sítio. Vamos tomar um café e diz, olha, quero lhe propor o seguinte, precisa ler o meu romance, que tinha acabado de sair, o domingo à tarde. Eu, porque não tinha lido o romance, dizia-me, dizia-me, não, 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 por acaso, lá disfarcei conforme todos, enfim. Eu dizia, ah, está lá, sabe o que é que eu lhe proponho? Diz, olha, faço um filme sobre o domingo à tarde. Só achava? Absolutamente. Por isso é que fiz o Poirot, e o Paulo Rocha fez os versões. Nós achávamos mesmo que íamos mudar o mundo. Mas o Cláber também achava. Sim. O Cacá também achava. O José Quimpede de Andrade também achava. O Irsman também achava. Sei lá, o Truffaut, o Haddad, o Romero também achavam. Cada um, à sua escala, e a França, o Brasil, não sei o quê, nós tínhamos, mas nesse aspecto o Glauber teve uma importância grande para nós. O Glauber acreditava mesmo nisso. E o senhor queria transformar o mundo em quê? Transformar para quê? Para que fosse um mundo mais solidário, mais aberto. Em que cada um tinha as suas oportunidades. E não podia, e que não tinha as suas oportunidades, qualquer que fosse a classe tão previesse. Possíveis quanto viste. Foi como é que aconteceu a mim. Eu tive sorte. Eu costumo dizer que tive os sorrisos do destino. Por isso é que eu estou aqui a falar consigo.